Antes e depois da lei, os direitos e deveres do brasileiro, os passos da justiça, as decisões que mudaram, histórias de vida. Falei, nossa, eu tenho uma criança, um bebê, um bebê meu. Então ela é minha filha do coração. Um formato ágil e interativo, o primeiro hiperprograma do Judiciário. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code, que tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Um pacto na vida do cidadão com as leis criadas desde o surgimento do Superior Tribunal de Justiça em 1988. A opinião de ministros da corte. Ele não pode fazer também do seu carro, da chave do seu carro, uma arma. Essa violência, ela atinge todas as mulheres. O Brasil como o segundo país no mundo com o maior número de mortes causadas por arma de fogo. Precisaríamos enfrentar essa questão de modo mais incisivo. O grande benefício do código é essa mudança de cultura nas relações entre consumidores e fornecedores. As decisões do STJ, o Tribunal da Cidadania. Toda semana, um tema diferente. Lei seca. Causou a morte de três pessoas da minha família e me deixou ali naquela situação trágica, com cenas de guerra. Lei Maria da Penha. Ver dele ser pai, ele queria abusar da gente também. Lei da palmada. Eu ficava vendo as marcas assim, ficava com ódio, porque sei lá. Caraca, ela é minha mãe, né, e tá fazendo isso. Antes e depois da lei do desarmamento. Por que você tá decidido a comprar uma arma? Questão de segurança, mim e da minha família. A voz da população contra o racismo. Você não precisa gostar de mim, só tem que me respeitar que eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. Geram avaliações, julgamentos, preconceitos. Mudança de hábito, lei antifumo. Substâncias praticamente tóxicas, né? É a mesma composição química do petróleo. Nada mais é do que o piche do asfalto. Direitos iguais, lei da acessibilidade. Se você tem um meio que não é acessível, o meio é deficiente. Não a pessoa. Depoimentos emocionantes de quem recorreu à justiça para fazer valer os seus direitos. Antes e depois da lei, na rádio e na TV Justiça. E agora também na Record News. Uma parceria inédita no Judiciário. O primeiro programa a ser veiculado em uma emissora comercial. A informação de qualidade, há um clique do cidadão. Mais alcance. Dados do Ibope registram 35 milhões de telespectadores sintonizados na Record News, nas 15 maiores regiões metropolitanas. É líder de mercado no segmento. Antes e depois da lei. Antes e depois da Record News. O AD05 O AD05 O AD05 O AD05 O AD05 Obrigado.